Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um review da Paixão Câmeras. A gente está aqui com a linha Nikon D7000. A gente tem a proposta de mostrar a evolução dessa linha, desde a D7000 até a D7500. Ela aqui é a top de linha hoje que você vai encontrar na nossa loja. Lembrando que a gente trabalha com produtos novos e seminovos, então esses e outros produtos você encontra aqui na nossa loja. Inclusive a linha de seminovos, toda ela tem garantia de um ano. Então para você que busca uma câmera mais robusta, com mais características profissionais para trabalho em si, a gente tem Nikon D7000 seminova, Nikon D7100. Elas são câmeras um pouquinho mais antigas no nosso apartamento de seminovos. Nikon 7200, Nikon D7500. A gente trabalha também com novas e seminovas, só que é mais fácil você encontrar elas novas. Então a proposta hoje é mostrar a evolução dessa linha para que você possa escolher a ideal para você. Inicialmente vamos falar da Nikon D7000, que quando foi criada era a segunda câmera com a maior resolução da linha, perdendo apenas para a Nikon D3X, que custava muito mais dinheiro. E a Nikon D7000 é a câmera do fotógrafo que busca uma câmera um pouco mais forte do que essa linha de entrada da Nikon, justamente porque ela conta com motor de foco no corpo, permitindo você usar objetivas mais antigas da Nikon no custo mais baixo. Ela também que conta com uma disposição de botões mais interessantes, justamente para que você possa ter os principais comandos mais à mão, diferentemente de uma câmera de entrada. E conta também com a questão do slot duplo para você usar dois cartões de memória e manter a segurança. Além do mais, ela que trabalha com a bateria mais forte, a bateria mais durável, justamente para que você possa ter mais segurança no seu trabalho. E a Nikon D7000 vem com 16 megapixels, processador de imagem XP de 2, vídeos em Full HD, LCD de 3 polegadas, possibilidade de fazer foto em RAW ou JPEG, slot duplo para cartão de memória SD, compatibilidade com os flashes da linha ITTL, 39 pontos de alto foco, e ela que pode trabalhar com mais de 60 opções de lentes da linha Nikon. E a evolução da Nikon D7000 é a Nikon D7100. Ela que já conta agora com 24 megapixels como padrão das câmeras intermediárias da Nikon, e deixando o equipamento mais atual, e com melhor desempenho de ISO e resolução, já que ela não possui a questão do filtro Lopass, deixando a imagem muito mais nítida. Além disso, a Nikon D7100 conta com um sistema de alto foco totalmente diferente da antiga D7000. Agora ela conta com 51 pontos de alto foco, 15 deles do padrão cruzado, deixando o desempenho de foco para movimento muito mais interessante. Só para você ter ideia, esse sistema de foco é o mesmo encontrado na Nikon D4. E como toda evolução de processador, já era de se esperar melhorias significativas ao fotografar com ISOs altos. Essa Nikon D7100 tem um resultado super aceitável em ISO até 3200, sem você habilitar a redução de ruído que está embutida aqui nela, ou até mesmo sem usar presets. E a Nikon D7100 agora vem com 24 megapixels, ela que não possui o filtro Lopass, fazendo com que suas imagens ganham mais nitidez, processador de imagem mais novo que o XP de 3, a tela LCD é um pouquinho maior, são 3,2 polegadas, ela que faz vídeos em Full HD agora em até 60 quadros por segundo, a sua antiga Nikon D7100 fazia até em 30 quadros, ela que possui uma faixa de ISO de até 6400, expansiva até para 25.600, possibilidade de fazer até 6 fotos por segundo, e conta com um corpo mais forte e resistente em magnésio. E uma das evoluções mais recentes da linha é a Nikon D7200, que ela não é assim uma atualização tão radical, mas ainda adiciona alguns recursos importantes, principalmente em buffer. Ela que tem um buffer maior, melhor desempenho de alto foco em pouca luz, agora ela pode fotografar com sensibilidades de até menos 3 pontos a ver, o que facilita o foco em baixa luz. Além do aprimoramento do vídeo em Full HD, Wi-Fi, NFC, e conta também com 15% de vida útil da bateria a mais. E sem dúvida, a maior diferença entre os modelos, né, 7200 a 7100, é basicamente a fotografia em RAW, quando você encontra aqui na 7200, mais velocidade e um buffer maior, ou seja, um espaço maior para que você possa armazenar essas fotos, até para que você consiga realmente fazer fotos em movimento, com uma velocidade e no arquivo RAW. A 7100, ela tinha basicamente uma deficiência, ela não era tão rápida nesse arquivo RAW, fazendo apenas 6 fotos aí, e a 7200, ela vem realmente para resolver essa limitação, vamos dizer assim, justamente porque ela está com o mesmo sistema de alto foco, né, do que a 7100, que é bom, com esse desempenho diferenciado, onde ela pode armazenar o número maior de fotos, só para você ter ideia, são 17 fotos que ela aguenta a nível de buffer aqui, e com um tempo, assim, para liberar para mais 17 fotos, ou com uma sequência maior, de apenas 6 segundos. Isso é algo que realmente veio para se tornar um diferencial, para você ter aí uma câmera mais robusta, com uma resolução mais alta, e também com uma velocidade diferenciada aqui na Nikon 17200. E o Wi-Fi também marca que esse modelo, né, a 7200 já tem o Wi-Fi embutido, ou seja, basta você abaixar o aplicativo da própria Nikon para compartilhar imagens e fazer o disparo remoto à distância. Na 7100 isso existia, só que você tinha que comprar uma pecinha, né, um adaptador da Nikon, chama-se W1A, ele custa em torno de R$ 400, mas ele também permitia só a passagem, né, de fotos da câmera para o cartão. A 7200 já vem com Wi-Fi, então basta você baixar e ter esse compartilhamento de dados de uma forma muito mais fácil, sem que você tenha que comprar um acessório adicional. E uma informação também muito importante, que é a Nikon D7200, ela está com um sensor novo, diferente da 7100, que certamente vai garantir imagens com muito mais qualidade e muito mais gentilez a nível de resultado final. E a Nikon D7200 tem 24 megapixels, novo processador de imagem, que é a X-PID 4, ela que também não possui o filtro Lopécio, como a antiga D7100. O LCL tem o mesmo tamanho, são 3,2 polegadas, vídeos em Full HD em até 60 quadros por segundo, 51 pontos de alto foco, isonativo até 25600, e tem um modo expansivo aí para 102.400, mais específico aí para você fazer foto preto e branco. Ela que faz 6 fotos por segundo, com esse diferencial aí de você ter um buffer maior, e tem embutido a questão do Wi-Fi e sistema NFC, além de também ter embutido o modo de time-lapse na Nikon D7200. Lançada para ser a atualização da linha com diferencial de vídeos em 4K, a Nikon D7500 usa boa parte da tecnologia da D500. Ela que ainda conta com o mesmo sistema de alto foco da Nikon D7200, e já mostrou uma evolução bem grande aí em relação ao primeiro modelo, que é a 7000. Essa é uma câmera que ainda conta com o monitor articulado no padrão touchscreen, além de ser mais vedada e mais leve. E ela que conta com o mesmo sensor de medição da Nikon D500, faz com que ela se torne uma câmera muito mais rápida para fotografia de ação, tendo como capacidade de disparar até 8 quadros por segundo, com um buffer 3 vezes maior do que o D7200. Ela se mostra a escolha perfeita para você que quer uma câmera mais rápida. E para você que busca uma câmera aí boa para fotografia de paisagem, o ponto forte da D7500 é a total qualidade de imagem, como um diferencial. A boa empunhadura, ela que já se mostrou diferenciada em relação à empunhadura mesmo, é uma câmera boa de pegar. Parece muito a Nikon D5500, o D5600, que elas colam aqui na mão. Além do monitor articulado, que faz com que você tenha a possibilidade de fotografar em ângulos inusitados, e a questão da vidação, para você ir para onde você quiser, para ambientes mais extremos e tal. E para você que busca aí uma câmera com uma larga latitude de disposição, a Nikon D7500 é a escolha ideal, justamente porque ela ganhou melhorias nos seus arquivos RAW, ou seja, essa é uma câmera que está com um arquivo RAW superior ao seu modelo antigo, a Nikon D7200. A 7500 conta aí com melhorias nesse arquivo RAW, justamente para você que gosta de manipular a imagem, ou precisa recuperar altas e baixas luzes, mantendo a qualidade. E isso é o que faz ela hoje ser a top de linha da Nikon. A Nikon D7500 vem com 20 megapixels, processador de imagem XP de 5, LCD articulado de até 3.2 polegadas do padrão touchscreen, vídeos em 4K em até 30 quadros por segundo, ela que tem 51 pontos de foco, ISO nativa 51.200, 8 fotos por segundo, e a nova tecnologia de compartilhamento de dados e snap reading. É isso aí, galera! É isso mais um vídeo da Paixão Câmeras. Lembrando que a gente fica aqui no Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco, número 156, na sobreloja 239. Hoje a gente mostrou aqui a evolução da linha Nikon 7000, desde a 7000 até a top de linha hoje, que é a Nikon D7500. Caso tenha ficado algum tipo de dúvida aí, deixe um comentário para que a gente possa estar respondendo, justamente para estar elucidando a sua dúvida e de outras pessoas. E se você quer ver aí um review completo de algum modelo dessas câmeras, deixe no comentário também, que a gente pode estar preparando um review completo, especialmente para você. Galera, também não deixe de curtir o nosso vídeo, de se inscrever no nosso canal e compartilhar também mais desses nossos conteúdos. Valeu, galera! É isso! Um abraço! Tchau!